que moram em cidades maiores até as menores. Várias coisas acontecem que deixam os moradores preocupados muitas vezes com a segurança na própria cidade. E foi pensando nisso que no dia 16 de maio aconteceu em Cambuí, no Clube Literário e Recreativo, um fórum para prevenção e informação sobre a violência. Confira agora as imagens. Diz que fala aí que na cadeia é vagabundo, ladrão, é nada, mano. Ainda está fazendo os correnosos. Eu sou orgulho da minha quebrada, da minha vida. Não devo nada para ninguém, mano. Se quiser, o povinho vai se fuder. Comecei a andar de turminha, sabe? Vou ligar, comecei a mexer com drogas e roubar. Já, arrombi a casa, já, já salto. Não sei o que deu nem me escureceu a minha vista, escureceu. Eu arranquei o revólver do antigo, assim, nem sei onde que acertou. Ele disse que acertou os seis, eu nem sei como é que acertou os seis. Só sei quando é antigo, assim, ó. Me empurrou, mano. Aí meu filho caiu, dois metros, tem um sinal do sangue lá até hoje. Aí tirou na cabeça, carregou a mão na cabeça e no chão. Nos últimos anos, uma epidemia tomou conta do país. A violência deixou de ser um problema confinado nas favelas de São Paulo e Morros Carioca. Se alastrou para pequenas cidades do interior de todos os estados brasileiros. Bom, violência pra mim é limitar os talentos da cidade. É um negócio ruim pra caramba. Qual é só o ato da agressividade? Violência pra mim é violência familiar em casa. Tudo aquilo que a gente faz, assim, que pode causar dano pra alguém ou pra nossa convivência em sociedade. Coisa mais absurda que acontece. Olha, violência pra mim, eu acho que é qualquer forma de agressão ao ser humano. Aquele ato que você faz, que fere a natureza. Seria qualquer tipo de agressão, física ou psicológica, contra alguma pessoa. É o homem achar que tem mais poder que o outro. É a agressão, você violar o limite de outra pessoa. A violência começa a partir do salário mínimo. Pra mim é uma coisa muito simples, é a manifestação do mal, o mal das pessoas. Para ilustrar e debater temas sobre esse assunto, reuniram-se vários grupos e entidades da sociedade para o primeiro Fórum Municipal sobre a Violência. A maior importância é o povo demonstrar que não consente com essa violência. A gente não concorda com o que está acontecendo. Então a importância do Fórum é dar um grito e falar, olha, a gente quer que esteja revisto e ver soluções pra isso. O evento contou com palestras da ODAQ, Alcoólatras Anônimos, Ação e Cidadania, Conselho Tutelar, PIVA e a promotora de justiça, doutora Vera Cordeiro. Resgatar a moral da família, despertar no cidadão a consciência do exercício na cidadania, ficar atento a atitudes de filhos e sempre promover a paz. Foram alguns dos assuntos discutidos nesse Fórum. Mas o forte da festa foram as apresentações de várias bandas e contou também com a presença de grupos de dança que cantavam contra a violência. Durante o Fórum foram apresentadas à sociedade algumas formas de tirar as crianças das ruas. Grupos de dança que se apresentam no mundo todo. Grupos de rap que expressam a maneira e costume dos jovens. Grupos de capoeira que fazem apresentações em todo o Brasil. E como combater o mal. A promotora doutora Vera falou sobre o assunto. Com duas coisas, iniciativa própria e punição também, quando isso for necessário. Todas essas entidades mostraram que existe várias maneiras para combater esse mal chamado violência. Colaborando com esse Fórum contra a Violência, a Prefeitura Municipal de Cambuí trouxe durante o carnaval o sistema digital de segurança. E segundo a polícia militar, Cambuí foi a cidade em que houve uma redução no número de ocorrências durante os últimos três anos. De repente, me tá preso aqui. Esse aqui não é pra mim não, esse lugar não é pra mim. É a nossa região mostrando que tem consciência e ação. Renata, é com você nos estúdios. Cambuí conquista mais uma grande vitória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho